As horas de caminho, os pés, mas o pós é bem, mas o pós é bem, mas o pós é bem. Imagine um dia, imagine, trabalhando ter uma vida presente pra viver. Quando você é um prazer da gente, um sonho pra viver, agora é só a gente viver, agora é só a gente viver. Quando você é um prazer da gente, um sonho pra viver, agora é só a gente 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 viver. A gente viver, agora é só a gente viver. A gente viver, agora é só a gente viver. Imagine um dia, imagine. Imagine um dia, você poder, seu caminho na vida, escolher a dor. Quando será? Quando será? Imagine você trabalhando ter uma vida presente pra viver. Quando será? Quando será? Seja a gente viver, agora é só a gente viver, agora é só a gente viver. Seja a gente viver, hoje é só a gente viver, agora é só a gente viver, agora é só a gente viver. Filho, eu vou levadoura, a estrela me atua, não sei o que vai acontecer, agora o sonho da vida inteira, agora é só a gente querer, agora, diga filho, escolhe o mundo, quando será? Imagine você trabalhando ter uma vida presente para viver, quando será? E já fui de um conselho de verdade, que foi a vida... Alô, 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 atenção! Alô, alô, atenção! Já está em Bocanã? Luiz Inácio Lula da Silva, e o futuro governador do estado de São Paulo, Prínio Guiarruda Sampaio. Daqui a pouquinho, vamos ouvir a voz de Prínio Guiarra. Companheiros, companheiras, Luiz Inácio Lula da Silva, Prínio Guiarra Sampaio e João Hermann, candidato a vice-governador por São Paulo. Também foi um choque, e agora nosso companheiro Guica, e nosso diretório também, e o povo de Bocanã aqui presente, nós estamos agradecidos. Bom, minha gente, de Bocanã, aqui na região, eu vejo aqui o Paulo, inclusive, que é de Garassu, ali perto da minha cidade, que é Piracicaba. Hoje, a gente chegando junto com o Lula, que em 94 será o presidente da República, depois que o brilho se eleger governador em 1995 em São Paulo. Nós estávamos no avião a pouco, olhando as pesquisas eleitorais, e minha gente, uma coisa incrível está começando a acontecer. Incrível mesmo. Nós estamos ganhando em todas as grandes, vocês, a esperança e a crença de que vocês vão nos dar a vitória, agora em 3 de outubro de 1990, levando-nos a 25 de novembro de 1990, com o governador do estado e vice-governador. Portanto, companheiros, agora eu passo direto para vocês a figura do companheiro Lula, que vai me falar, não apenas como presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, mas como talvez o símbolo da maior esperança que esse país já teve, que foi 15 de outubro de 1990. E vocês, companheiros Lula. Vamos deixar o Paulo, bota no marido. Segundo, segundo os companheiros que têm boa memória, que têm arquivo, dizem que dia 15 de setembro faz 10 anos que eu vim a volta pela primeira vez. E eu lembro que naquela época também, a gente apresentava-se como uma esperança para o povo de São Paulo. E eu lembro da quantidade enorme de pessoas que nós conseguimos colocar em cada rua na campanha para o governo do estado de São Paulo. Lamentavelmente, nem sempre os interesses de uma classe dominante reacionária que existe no Brasil. Ou seja, enquanto a elite dominante fez toda uma propaganda contra o muro de Berlim no ano passado, é importante a gente afirmar que foi muito importante cair o muro de Berlim. Mas aqui no Brasil tem vários muros de Berlim. É o muro do analfabetismo, é o muro da fome, é o muro da prostituição, é o muro do desemprego, é o muro da concentração de renda. Ou seja, aqui na verdade é o muro da pouca vergonha que nós temos que derrubar no Brasil, se nós quisermos levar este país ao caminho de um país envolvido. E é com muito orgulho que eu vim aqui a Bocanha, 10 anos depois, para apresentar o candidato a governador nosso. Um companheiro que é dessa região, nascido, filho de família daqui. Um companheiro que foi caçado. Um companheiro que foi deputado em 64, caçado, exilado. E em Cortesilado trabalhou com o fulcão para tentar mudar os países pobres, fazer reforma grátis. Então, e a vitória do príncipe vai depender de nós, não depende de nós. Nós não temos condições de fazer o que nós achamos que a campanha é política, ela tem que servir, ela tem que votar. Mas, sobretudo, ela precisa servir para a gente ensinar um pouco de ética nesse país e para a gente... Aqui o meu pai passou a sua infância. De modo que toda vez que eu venho a Bocanha, eu tenho um sentimento, assim, uma emoção muito especial. Eu quero agradecer a todos que vieram aqui. A todos os que proporcionaram essa passeata. Eu sei como isso é difícil de fazer. E todos que vieram nos prestigiar aqui na rua. Nós estamos nessa campanha, como disse o Lula, uma campanha extremamente difícil. Porque como nós quase chegamos lá, nós ameaçamos muito as elites dominantes desse país. Nós ameaçamos muito os poderosos. E os poderosos agora decidiram que tem que acabar de uma vez. Tem que arrancar a raiz. Estão jogando todo o seu dinheiro, uma coisa absurda, nas suas campanhas. Para que a decisão, para que a escolha fique sendo entre o Joãozinho e o Pedrinho, mas fique sempre sendo uma escolha do lado deles. Nunca uma escolha que interfira com a vontade realmente do povo, com a vontade popular. A nossa campanha é uma campanha contra privilégio. A nossa campanha é uma campanha contra injustiça. A nossa campanha é uma campanha de quem não aceita que a gente diga um país em que alguns tenham milhões e outros não tenham nada. Nós não aceitamos a riqueza e a miséria. Nós admitimos que possa haver riqueza, mas nós não admitimos que possa haver miséria. E a miséria no Brasil precisa fazer sacrifício para segurar a inflação. Na hora que a gente chega para quem ganha de 5 a 10 salários mínimos, ele diz, Você não pode ter a reajuste nem de 3 em 3 vezes, porque precisa fazer sacrifício para segurar a inflação. Nesta hora, um cidadão todo de jogo de bicho compra o mouse-host por 20 milhões de conselhos. Sai no jornal e ninguém fala nada. Eu pergunto. É isso que a nossa campanha, é isso que a nossa luta, ela é feita dessa dedicação, de dedicação de gente que nem o choque. Nós temos que fazer isso com pena da gente não chegar lá de 3 no tubo.